Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Top Ethereum Whale comprou 271 bilhões de Shiba Inu no valor de 6 milhões de dólares. As principais carteiras Ethereum estão sempre famintas por Shiba Inu. Uma gigantesca baleia Ethereum acaba de comprar mais de 271 bilhões de tokens Shiba Inu, SHIB, no valor de 6,08 milhões de dólares. De acordo com dados recentes divulgados pela WhaleStats, a docentésima oitava maior baleia do Ethereum acaba de fazer uma transação significativa e comprou 271 bilhões 370 milhões 420 mil 624 de tokens Shiba Inu, no valor de 6 milhões de dólares. Analisando profundamente a carteira baleia, descobrimos que, além do SHIB, a baleia atualmente possui um valor de criptomoeda de 218 milhões 469 mil 791 dólares em sua carteira. A parte central de sua carteira de investimentos é composta principalmente por duas stablecoins, ou seja, USD Coin, USDC, e Tether, USDT, indicando que mais compras podem vir em um futuro próximo. Atualmente, ela possui 197 milhões de dólares em USD Coin e US 18 milhões 886 mil 72 dólares em Tether, USDT, em sua carteira. Além dessa compra gigantesca, a 15ª maior baleia do Ethereum acumulou 50,7 bilhões de tokens SHIB, avaliados em 1.106.564 dólares ontem em uma grande transação. Dessa forma, durante as últimas 48 horas, 322 bilhões de tokens SHIB no valor de 7,1 milhões de dólares foram acumulados em duas transações massivas realizadas pelas principais baleias do Ethereum. O SHIB subiu 3,6% em 24 horas, sendo negociado a 0,00002253. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!